Fala aí gurizada, quem fala já é mais um vídeo do canal Lecrafters, nesse vídeo mais um mapa de parkour no Minecraft, ou parkourcraft se você preferir chamar, o nome do mapa é Aventura Diamante, eu achei ele por aí na net, curti, vou mostrar para você, beleza? Vamos lá. É, o mapa é bastante interessante mesmo, é muito bem bolado esse mapa, opa, capetinha, ô gente, que é gente, eu não sou muito bom nesse negócio de parkour, esse negócio de parkourcraft não é a minha, Vamos mostrar a resposta logo para vocês, resposta Eu não posso passar rápido essa parte aqui, ó Vamos, vamos, vamos Oh lord, vamos Vamos pular essa porra Meio coisa rápida meu irmão Major coisa rápida meu irmão Marmão, comida coisa rápida meu irmão Sn Compre coisa rápida meu irmão Tá pensando que vamos, vamos 我們, vamos, 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 vamos eu não quero fazer esse vídeo demorado vamos 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 msn incompetência deixar a msn tocar no meio de um vídeo vai 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 vamos teia chata teia chata demais e vamos embora esse vídeo vamos fazer uma manha para chegar mais rápido nossa economiza muito tempo fazer isso só para avisar vamos essa parte aqui é meio diabólica ó meio diabólica era não é né mas tem que passar então chegamos nessa parte dessa com dois s vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá isso vamos aqui mostrar o caminho do labirinto para você abaixo de todas as alavancas vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá baixou todas as alavancas um caminho irá se abrir para você se entrou aqui já era centro aqui ó o caminho a ser sequência das alavancas na verdade é para abrir aquele bloco este bloco aqui ó a sequência das alavancas é o que tá impedindo a gente de entrar não é então vamos acertar não é então vamos acertar então levantar todas para ver se aquela pulha abaixou essas coisas estão muito fáceis para mim estão desafiando minha inteligência então vamos vamos embora escadinha vamos embora assim embora vamos ver qual é o desafio que temos agora pega as bolas de gozinha certas placas de pressão o dico o dico o dico o dico o msn o opa estamos junto o opa estamos junto vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver só uma das respostas e acerta sabe gente eu acho que eu vou dar a resposta para isto só no próximo vídeo eu vou te mostrar apenas uma aposta que é errada será que eu mostro a não vou mostrar sabe por que eu sou mal é então é isso aí pessoal o link do download do mapa vai estar na descrição do vídeo só para gostar quero dizer que mais ou menos eu lanço um desafio para vocês você tem um mapa de sobrevivência ou de parkour lance desafio nos comentários e não deixe colocar o link para download no comentário aqui você coloca seu mapa no comentário e falar Jean faz esse mapa aí e tal daí eu preparo um vídeo se eu gostar do mapa é claro porque temos mapa cabuloso e dico assim faz um mapa bom daí eu eu preparo um vídeo sobre o seu mapa aí tudo beleza ok falou e até o próximo vídeo pessoal e aí